da hora da minha ficou grandona mano olha que você mostrou tava muito maior do que a minha olha que você mostrou assim tá bom tamanho da minha eu olhei a sua tava muito maior eu falei tá bom mano quem começa joga em pó vai joga em pó joga em pó joga em pó e eu começo fazendo você então o pai tipo assim tá da licença que viu galera segurança em primeiro lugar demorou você vai ter que deixar um jeito aí fazer o tutorial demorou um jeito aqui tá no jeito o impacto de todos os lugares vai fazer com a prova é né acho que é melhor fazer com a 5 e ele ou com 11 eu vou de 11 mano a 5 é assim que melhor eu acho que a 5 é mais fácil pra mim assim que é melhor assim que é melhor tipo assim assim que é porque é assim quando vem a galera com isso inventaria surgiu a 5 no mercado ela falou essa aí não é possível essa aí essa aí não é não tem essa aí qualquer um qualquer não vou fazer um negócio não ser permanente que você vai morrer com essa porra agora hein é só pegar mais papel câmera câmera movida isso e você vai fazer também tá porque ninguém não tem como mostrar não mas tem que ser na máquina de lá né tem que ser ali irmão ser bem é dá um jeito por causa da agulha né cruzão e essa máquina não chega lá muito que eu vi tatuagem 2x eu vou fazer no máximo eu vi um vídeo no youtube que o rapaz não usava isso não mano mesmo velho tá nervoso não tá nervoso o bom é que são 6 tatuagem mini que nós vai fazer agora eu vou dar licença aqui viu eu sei que é meu cliente ou meu brother firmezinha chega aqui mais perto aqui você que tá querendo o símbolo do palmeiras mano eu quero fazer um bagulho maluco mano eu quero que nós dois joga o jogo da velha tipo assim eu vou me auto tatuar vai da hora tá bom então nós gol quem começa eu começo é você ganhou não não joga em pó foi para ver quem é primeiro agora joga em pó para ver que eu conheço o jogo dá o brilho pra mim tá não é lugar nenhum com a luva que você não possa falar não releio lugar nenhum ainda na máquina eu arrumei boné eu arrumei o boné já tá infectado mano nossa esse é ó isso aí já é o primeiro fundamento do é não eu já ia servir já eu fui honesto já dá uma cocida na orelha de matar de infecção que eu comei o boné eu fui honesto cadê o lixinho não 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 que mesmo eu sou tatuador mano ou é um é um lixinho que se exente por tatuagem né e aí você deu prejuízo para o cara mano eu vou botar cara eu não sei se eu arrumei o boné ou eu tô querendo arrumar o boné de novo mano onde fica a cama aqui mano se coçar algum lugar eu falo eu costumo você mano é isso que é muito legal né você tatuou três horinhas mas agora morreu não tem mais nada mano tipo não tá dói nada dói aqui ó tô em casa ai a minha tá doendo não a minha deixa eu ver a suíça na real que aqui tá doendo aqui tá aí dentro aqui tá aí dentro aqui tá aí dentro ó lógico que não vou sim não encostou não deixa eu pôr a minha só na minha vez vou só pôr a minha vez que é mas não é onde a minha vez cara não entendeu mas como é que como é que eu sei que eu tô pegando a roupa direita ou esquerda é que ela ficou é só você ver meu dedão é meu dedão é meu dedão esse cara vai me tatuar velho vai ficar no meu corpo pra sempre esse cara como eu vou saber qual é a luva esquerda e direita ah essa aqui é a esquerda mesmo eu só trouxe a luva da mão direita aí você flipa ela né foda mano oi essa aqui já tem um talco natural hein cuzão entrou gostosa ou não encostei em nada gente eu tô 100% não encosta não mano e agora? cheiro de injeção e agora? um cheiro de hospital é isso vou pegar o bagulho pega o bagulho Calangues vai pisar no aua ó tá vendo que bagulho não? faz com o pé fica com a agulha longe da perna sua longe da minha perna demorou vou até tirar o chinelo vou tirar a meia aqui também hummm se eu pisar vai fazer merda tira o chinelo com a luva mano bota a mão no lugar mais simples daqui daqui quebra depois eu reponho as luvas pro senhor mano eu vou morrer com esse cara velho vou tirar o chinelo e eu checatei com a luva eu vou morrer com esse cara mano tem que gravar com os stories mano tem que gravar com todos os celulares mas não vou pegar porque eu não encosto nas coisas tá ligado? alguém pega aqui no meu bolso cuida pra não pegar na minha rola ah mas é foda hein mano ah depois você me manda mano vai gravando hein vai joga aí pô já fomos bu ganhei já oi olha eu posso pisar uma vez só pra testar se tá funcionando? isso exatamente pisa ali ah mano e a pressão que ele vai pô demorou pelo amor de deus calma faz um tutorial o que que eu faço? o que que eu faço? o que que eu faço? vou pôr uma luva também peraí vai pôr uma luva? eu pego pra você estamos com pouco tempo de programa relaxa pode dar explosed explosed já? acho que eu não dar explosed ah não mas eu quero filmar só pra ter pra mim mano eu quero só pra ter pra mim depois eu posto no stories falando o dia que eu tenho zero pode mostrar pra você aqui a primeira bolinha ele faz pisa ai pisa ai pisa ai não se é o que você quiser tá vendo o design de agulha ali? aham você não na verdade eu vou deixar bem rente é quer que pisa de volta? não pode deixar assim mesmo ah você pisa e ativa não precisa ficar segurando é pisa e ativa assim que tá bom troca o efeito de guitarra? hum? não tá tá funcionando coloca um é só você pegar e faz que? oh da hora hein mano vai pegar vai dar uma uma chuchadinha um finga mesmo não ai vamos lá sem ligar a máquina dá uma chuchada pode dar uma chuchada com vontade? sem ligar é só dar uma isso agora liga desliga dá uma chuchadinha liga desliga mais uma liga desliga liga desliga 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 dá licença vou começar demorou? ai que ruim cara agora que nervoso é ruim a sensação? dá licença mas um ruim fica pra dentro também relax relax ai vai começar no meio tá travadando galera você tá escuro aí pra você não? é olha o tamanho da bola deu certo? deu certo? vamos limpar pega o papelzinho papelzinho sprayzinho porque você não é cuzão você é parceiro meu você é parceiro meu vai passa no seco vai passa no seco vai passa no seco ae caralho caralho ficou muito feio quer reforçar? tem a skin do personagem lembra que não combinou? vou fazer um rostinho tá caralho não é que tem nem e o cara tem o rostinho caralho nossa é pra sempre mano é pra sempre cara tá olhando de cabeça pra baixo é pra sempre mano é pra sempre mano cada um cê faz pro lado faz um pra cima ou pra baixo cê sua vez ó vou fazer vou ensinar o cê demorou? olha o filho na sua né? pô seu mesmo eu mesmo tem que pinguelar de novo não? pinguelar de novo essa aqui é uma 5 rl cê vai dar um chumaço dá licença aqui gente liga ai calango liga ai que eu ligo pra cê? é dá uma olhada pra ver como é que tá desliga chuchou de novo dá licença tá? agora vai pode ligar? caramba aí é pra travar o adversário nossa 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 dá licença hein tá procurando tesouro nossa não posso reforçar? posso reforçar? olha o x olha o x dele ficou fraco o x vai pisa ai pô mas é autoral? esse trampo é autoral? nossa agora se regaçou agora se regaçou agora se regaçou você acha que você repostou essa linha no mesmo lugar? mandei bem? mandou ae caralho vambora vambora ta maluco deixa a perna aqui na arena toda vez que nós for jogar toda vez que nós for jogar toda vez que nós for jogar nós dá um chumaço dá um xuxa xuxa um desliga liga caramba já consigo acho que eu já posso trabalhar na profissão caramba caramba já estou bom aqui já dá licença viu? ai ta marcando o texto né? não cala a boca ah mas ta mandando bem galango é que eu sou bom né mano e o rostinho pra ele mesmo se foda né? é o acesse ficou feio hein mano? com todo respeito da hora pô nossa véi na esse calamba dá licença gente com todo respeito aqui ligou? olha pra ela sempre pra ver se ta legal dá licença agora eu jogo aqui em baixo né? oh na moral o pega da maquina é muito diferente do que o cara que desenha no caderno né? é outra realidade irmão dá uma limpadinha dá uma limpadinha se você fosse limpa aqui pra mim calango aguinho com sabão joga um sabãozinho ó delicença viu? com essa folhinha aqui mesmo pega outra essa folhinha mesmo joga aqui ou direita aqui aqui duas tem que saber direitinho ta ligado? mais uma de malandro ó ó nossa calango como eu amo ta doador igual você mano valeu mano esses cara que fica passando a lixa na gente que eu tenho vontade de matar pô ta uma bosta hein calma a proposta não era ser bom liga ai liga ai liga ai senão vai ficar apagado pô tem que jogar fora né cruzão calma ai eu acho que eu peguei confiança mano isso ai da pra fechar um braço já pode ir? pode vamos lá vai fazer até movimento vai fazer até movimento mano da hora x mano da hora xizinho ai cruzão da hora mano caralho pô mas comei fraco? dá uma reforçada ou não? bobagem é isso? bobagem tamo junto caralho ta maluco? eu assumo a bronca xizinho é mais fácil que bolinha hum eu vou ser bolinha no calango ele ta fudido bro eu vou ser bolinha no calango mano o calango ta desenrolando na bolinha eu calango doeu? peideu 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 ganhei pelo menos ganhei pelo menos ganhei pelo menos não vai nem precisar terminar calango ganhei fácil mano eu to moscando velho to moscando mano e eu to traraidando competitivo ai ai uuuh tem carinho com raiva também que perdeu mesmo não faz o fair play mano vamos continuar ai depois você fala mano só pra preencher só pra preencher ta bom faz o fair play é o fair play porque é o cerão mesmo que vai tomar ele tem o risco né é então acho o risco mais legal velho é tem o risco qual o risco? o risco de ganhou ta ligado? mas vai chapuscar tudo não? tem que marcar quem vai fazer o risco? você mesmo? eu mesmo eu que ganhei vai lá liga o bagulho liga o bagulho uma mão só ai você me deu um choque ai você me deu um choque vai mesmo to tatuando o cara levanta a perna no meio do trampo mano me deu um maior choque cara eu to tatuando carai cara ta estático como que é a sensação jimim? olha aqui ó a agulha no seu peito aí mas o que é foda é que não da pra ter noção de nada que eu to fazendo mano por que que ta espirrando tanta tinta assim? agora faz o risco agora que você ganhou ta nossa ai meu velho deixa eu filmar esse risco aqui pelo amor de deus meu deus mano vou mostrar pra vocês como é que faz uma linha reta moleque calanculo não dá espaço pera ai você deu chumaço ligou é deu chumaço não confirma agora pode ligar? pode ligar? mas sem spamar aqui calanculo vou papaiar ai eu gostei da sua calça mano boa mas eu não vou fazer mais nada não vai não vai nossa que beleza nossa senhora que marmota ganhou caranho olha isso vai caranho passou certinho ai moleque vocês tão maluco tá na hora mano faz mais uma vai mais uma linha por cima nossa vai estragar vai estragar calma ai pera ai tem que limpar tem que limpar tem que limpar sabãozinho pô faz espumim espumim eu dou licença viu pô não acredito que eu perdi o jogo da velha cara você perdeu de muito cabação mano mano mas é porque eu to concentrado mais no trame da tatuagem que eu caguei pro jogo não eu tava pressionando mais no jogo que faz um trame sólido né tava pensando no trame que faz um trame fazer um trame caralho hein caralho hein caralho hein caralho hein caralho hein mano ficou um dos trame mais horroroso que eu já vi na minha vida nossa ia pra sempre hein calangão quando eu for velhinho vai lembrar é tava lá gravando aí o podcast que eu com meu amigo lá no calangão pode dar spoiler ou não pode dar jogamos no que eu disse que não não vai postar aí seu spoiler ainda né não vai postar spoiler vamos pro lado de lá agora porque isso aqui surgiu a ideia hoje é a primeira vez da revanche mano o que eu faço aqui que eu vou só servei aqui os vídeos só posso por aqui assim dá licença posso ou troca de luva eu não era praposar então troca de luva troca de luva